Duas irmãs de 39 e 41 anos foram presas, suspeitas de furtar mais de mil reais em carne e cerveja no Vale do Aço. Hã? Que churrasco meu aniversário, pô? Sai fora, isso é trem ruim aí, ó. Carne e cerveja. O boletim de ocorrência foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano. Cruz creda. Gisele Ferreira que vai contar. Ê, Gisele, churrasca, eu tô fora. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, os funcionários deste supermercado foi quem chamaram a polícia. Eles perceberam quando as duas mulheres que estavam no estabelecimento colocaram dentro do carrinho de compras dois fardos de cerveja e mais 12 peças de carne. A maioria picanha, de acordo com os funcionários. E de acordo com eles, as mulheres tentaram passar ali pelo caixa. Na verdade, elas passaram pelo caixa, despistaram sem pagar. Foi na porta do estabelecimento que as duas ladras foram abordadas pelos funcionários desta empresa, deste supermercado. A polícia militar foi acionada, levaram as duas mulheres para um local mais isolado do supermercado ali e questionaram por que elas teriam feito isso. Nico, essas mulheres disseram o seguinte, que estavam sem dinheiro, mas queriam fazer uma festa, um churrasco, né? E por isso decidiram, então, furtar o estabelecimento. Os produtos, as carnes e as cervejas, elas foram restituídas ao supermercado e as duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia de polícia civil. E, de acordo com os militares, esta não teria sido nem a primeira vez que essas duas mulheres se envolvem neste tipo de prática criminosa. E, de acordo com os militares, estamos no fim.